Ao olhar para o céu noturno, em uma noite muito escura e longe das iluminações de cidades, você pode notar uma estrela, na verdade uma mancha bem diferente de outros objetos. Mas não é uma mancha qualquer, é uma galáxia. Nossa vizinha galáctica mais próxima, Andrômeda. Mas imagine olhar para o céu daqui a alguns bilhões de anos e ver algo impossível de ignorar. Isso porque um dia, a Via Láctea terá um encontro inevitável com a galáxia de Andrômeda. Esse será o maior evento que nossa galáxia já viveu desde que nasceu. Mas por que isso vai acontecer? E o ser humano ainda vai estar aqui para presenciar esse evento? Bom, vamos lá. Essa colisão é algo inevitável. Está destinada a acontecer por causa da gravidade mútua entre as duas galáxias. Como sabemos, tudo no universo está se afastando, porque o próprio universo está se expandindo. Galáxias muito distantes umas das outras se afastam ainda mais. Porém, em curtas distâncias, a gravidade mantém o controle. Como Andrômeda e a Via Láctea são galáxias grandes e próximas, a gravidade combinada delas é poderosa o suficiente para superar a expansão do universo. Vamos imaginar nos tempos atuais. Hoje, Andrômeda está a 2,54 milhões de anos-luz de nós. Pode parecer muito, mas em escala cósmica, é como ver um caminhão vindo na sua direção. Muito devagar, mas sempre vindo. Ela está se aproximando a 110 quilômetros por segundo. A cada segundo, Andrômeda fica 110 quilômetros mais perto da gente. A cada minuto, mais de 6 mil quilômetros são percorridos. E nada pode impedir essa aproximação. Nada. Daqui a cerca de 2 bilhões de anos, quem viver na Terra, seja lá quem forem nossos descendentes, verá algo extraordinário. Andrômeda começará a se alongar no céu, primeiro como um brilho difuso, depois como uma mancha clara e visível a olho nu. Até que Andrômeda se tornará a maior estrutura visível no céu, tão vasta que ultrapassará em tamanho angular o Sol, que é o tamanho da nossa estrela visto no céu. À noite, Andrômeda dominará completamente, sendo o objeto mais impressionante e brilhante visível no escuro. E mesmo durante o dia, sua presença poderá ser percebida como um brilho difuso no céu. Imagine uma galáxia espiral inteira e gigante surgindo no céu. As estrelas dela literalmente substituindo nossas constelações. E quando falo gigante, é grande mesmo. Andrômeda tem 220 mil anos-luz de diâmetro, sendo significativamente maior que a Via Láctea, que só tem 105 mil anos-luz. Um bilhão de anos depois, Andrômeda estará ainda mais próxima. Vai até parecer que a galáxia já está dentro da nossa, mas ainda não. Está um pouco longe ainda. Em 700 milhões de anos, ela já proporcionaria a visão mais impressionante que alguém poderia ver em toda a sua vida. Cerca de 4 bilhões de anos no futuro, Andrômeda já terá avançado muito pelo espaço. Ela estará muito mais próxima do que está hoje. Tão grande que dominará o céu noturno da Terra. Mas ainda não será o momento da colisão. As duas galáxias só irão interagir muito tempo depois. Um planeta entre as duas galáxias, ou em uma galáxia satélite, teria a melhor visão de todo o evento. Parte da Via Láctea dominando uma área do céu. Parte de Andrômeda dominando outra parte. Passando para 500 milhões de anos após o início da colisão, é aqui que o evento que muitos gostariam de ver vai acontecer. Nesse ponto, elas estarão tão próximas de si que a gravidade de ambas vai começar a fazer elas girarem uma ao redor da outra. Elas se distorcem, se esticam, arrancam pedaços uma da outra até colite. Caudas gravitacionais surgem como longas asas luminosas. Regiões inteiras começam a formar novas estrelas. Uma explosão de luz no espaço profundo. A Via Láctea e Andrômeda travam uma dança lenta, violenta e inevitável. Essa dança vai durar por bilhões de anos. Quando falamos em colisão, pensamos em destruição. Mas o espaço dentro das galáxias é tão vazio que quase nenhuma estrela vai bater em outra. A colisão é muito mais como atravessar dois enxames de abelhas. Elas se misturam, mas quase não se chocam. Então podemos dizer que essa colisão é muito mais uma fusão quase pacífica. No entanto, é bem provável que os buracos negros centrais no núcleo das galáxias podem acabar se encontrando. Quando um buraco negro supermassivo encontra outro, o que normalmente ocorre é eles ficarem orbitando um ao outro por milhões de anos, presos em uma dança gravitacional. Depois de muito tempo, eles se fundirão por completo, formando um buraco negro ainda maior. E esse processo de fusão pode lançar ondas gravitacionais extremamente poderosas pelo espaço. No fim, você teria um buraco negro supergigante com centenas de milhões de massas solares. Esse novo buraco negro gigante será o motor central da galáxia. E essa seria a visão de um planeta dentro das duas galáxias quase fundidas. Mais estrelas no céu, mais gases brilhantes. Parece até que está em outra galáxia. De certa forma, estaria, porque quando Andrômeda e a Via Láctea se fundirem, nenhuma das duas vai ter a mesma forma espiral de antes. Elas formarão uma nova galáxia, possivelmente elíptica. Como você chamaria ela? Andrôláctea, talvez? Agora, onde estaremos nessa história? Bem, existem alguns cenários possíveis. O primeiro é o mais safe, por assim dizer. Logo após a colisão, o Sol e todo o Sistema Solar se moveriam para ainda mais longe do centro da galáxia. Nesse tempo, nosso Sol já teria se transformado em uma gigante vermelha. A humanidade pode nem existir mais nessa época. Mas mesmo longe do centro, o Sistema Solar ainda estaria seguro. Já o segundo cenário é um pouco assustador. O Sistema Solar poderia ser arremessado para longe da Via Láctea, para um dos braços deformados, ou até mesmo expulso para o espaço intergaláctico. A chance de colidir com outra estrela é praticamente zero, já que o espaço entre elas é gigantesco. Mas com o tempo, o Sistema Solar se afasta ainda mais da galáxia que está se formando. As enormes distâncias do espaço fazem com que alguns bilhões de anos se passem. E quanto mais o Sistema Solar se afasta, mais as duas galáxias criam forma, até finalmente chegar em seu estado final. Uma galáxia supergigante e elíptica. Nesse tempo todo, o Sol, antes como uma gigante vermelha, teria se tornado uma anã branca. E qualquer ser vivo no Sistema Solar nessa época, já não pode mais chamar a antiga galáxia de lar, já que não fazem mais parte dela. Já um terceiro cenário é ainda pior. Após a colisão, todo o Sistema Solar e diversas outras estrelas podem acabar sendo lançados em direção ao centro da nova galáxia. E se aproximando cada vez mais do novo monstro cósmico, que estaria ainda maior. À medida que o Sistema Solar se aproxima, o espaço fica cada vez mais distorcido. Pouco antes de vários objetos caírem na destruição, eles testemunharão uma visão como nunca antes imaginado. O grande problema é que, no momento em que as duas galáxias estão se fundindo, o Sol já teria se transformado em uma estrela muito problemática para nós, a gigante vermelha. Em 5 bilhões de anos, o Sol vai se expandir tanto a ponto de devorar os planetas mais próximos dele, incluindo a Terra. Isso é algo inevitável. Então, se a humanidade ainda estivesse viva em 5 bilhões de anos, poderia até vir a colisão. Mas se não arrumassem um jeito de viver em outros lugares longe da Terra, de um lado do céu eles veriam um espetáculo, e do outro, a morte do lado de casa. O que oенко a gente não está se transformando em 7 bilhões de anos, a história se promessa para nos pensar no nosso lugar. E o que é o que a gente se transforma? O que é isso aí? O que é um espetáculo? O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto